Fala pessoal do canal Thiago Tech, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? No vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando a vocês como desbloquear o bootloader do Xiaomi Mi Mix e instalar um custom recovery, no caso desse aqui que eu estou usando, o TWRP, modificado por Mr. Heinz e bora lá no vídeo, se gostou deixa o like aí, bora lá! Bora lá então galera, desbloquear o bootloader e instalar um custom recovery no aparelho Xiaomi Mi Mix a primeira coisa que vocês tem que fazer galera, é baixar esses dois arquivos aqui do link não sei se você não dá pra ver, mas é a pasta ADB e a pasta TWRP é, eu já vou mostrar a vocês aqui ó, essas partes, tem apenas esses quatro arquivos aqui do Fastboot e a do Mi Flash Unlock e o recovery tá ali a primeira coisa que nós vamos fazer galera, é vir aqui nesse site da Xiaomi e criar uma conta nele tá vendo aqui essa opção aqui ó, criar conta Mi nessa opção vocês vão criar uma conta da Xiaomi aí, certinho depois vocês vão confirmar no e-mail de vocês e depois de ter criado a conta vocês vão vir no aparelho vai vir em... vou fechar aqui pra mostrar melhor vocês vão vir aqui no aparelho em configurações configurações vocês vão vir em conta Mi e aqui, quando vocês clicaram em conta Mi, vai aparecer pra vocês fazer o login com a conta que vocês criaram isso mesmo que vocês vão fazer é, até que nenhum problema né aí vocês vão logar e ela vai ficar tipo assim, com as informações e tudo certinho beleza, aqui no celular ainda, depois de vocês terem colocado a conta vocês vão vir sobre o telefone clicar em versão da MIUI um monte de vezes até você aparecer a mensagem que você tornou-se um desenvolvedor aí depois que aparecer aquela mensagem ali embaixo, não botar aparecendo aqui ou não que eu já sou, vocês vão vir em configurações adicionais é... opções desenvolvedor e essa opção aqui ó, depuração USB vai tá desmarcada vocês vão marcá-la aí dá o ok aqui e... beleza o próximo passo do tutorial de como desbloquear o bootloader do aparelho é ir no site MiUnlock todos esses sites aqui vão tá na descrição do link vão até na descrição do vídeo ó, tô indo aqui, abrir beleza, o que que é esse MiUnlock? esse é o software ou programa, se vocês preferirem que vai fazer o desbloqueio do bootloader no aparelho Xiaomi Mi Mix mas pra isso, o programa ele sincroniza a conta da Xiaomi no celular com o programa por isso que tem que tá com a conta logada o que que vocês vão fazer agora? vocês vão clicar aqui ó em... opa unlock now quando vocês clicarem em unlock now vai pedir pra fazer o login com a sua conta da Xiaomi vocês vão fazer o login e logo após vai ir pra uma tela perguntando por que você quer fazer o desbloqueio do bootloader vocês vão falar que é pra instalar custom run, qualquer coisa aí galera, essa parte do tutorial vocês tem que esperar uns 3 dias caso o bootloader não tiver desbloqueado ainda porque a Xiaomi vai enviar um SMS para o seu telefone confirmando quando ela confirmar nessa próxima tela aqui vocês nem vão entrar mais nessa tela de lock já vai entrar na tela direto pra baixar o MiUnlock só que no caso aqui nós já estamos com o MiUnlock baixado na área de trabalho aqui com o do zinc é dele essa pasta aqui ó TWRP mais MiUnlock beleza depois da Xiaomi ter mandado o e-mail pra vocês vocês vão vir aqui no arquivo Mi FlashUnlock aí coloca em eu concordo e aqui vocês vão fazer login com a sua conta da Xiaomi eu vou fazer logo com a minha conta aqui pra mostrar pra vocês pronto galera chegamos nessa tela aqui que tá falando que o telefone não tá conectado e aqui tem as instrução atenção quando você for desbloquear o bootloader o seu aparelho o seu aparelho se tornará menos seguro e você perderá a data do aparelho né os dados internos só que isso é mentira não vai perder nada e aqui fala também que a impressão digital também vai deixar de funcionar mas mentira eles fazem isso pra você não desbloquear ele aqui tá sendo não conectado o telefone embaixo tem uma mensagem turn off o telefone desligue o telefone segure o volume para baixo e power button entre no bootloader e conecte o fone vocês vão fazer esse passo aqui e conectar o cabo USB no telefone é vou tá mostrando pra vocês ou vocês podem fazer isso desligar o telefone e segurar o volume para baixo e power junto para ir para a tela de bootloader ou vocês podem fazer o que eu vou mostrar pra vocês agora conectem o cabo USB aqui agora conectamos o cabo USB aqui no computador agora espera configurar o seu telefone se não tiver configurado ainda vocês vão vir aqui nessa pasta adb abrir ela que ela tá pra baixar bom galera agora vocês vão vir na pasta adb clicar com o botão shift do teclado botão direito e clicar em abrir janela powershell aqui nessa parte vocês vão digitar o comando cmd agora depois de digitar o comando cmd vocês vão dar o comando adb device adb device vai tá tudo na descrição todos os comandos como vocês podem ver tá aqui ó lista de device no caso eu vou mostrar um print pra vocês que apareceu aqui no celular uma opção confirmada por ação USB tipo pra permitir que os comandos do celular sejam feitos pelo computador reiniciar e tudo agora depois de ter aceitado lá o a depuração USB e os comandos pelo PC vocês vão dar adb reboot bootloader ou bootloader beleza como vocês podem ver aqui ó o aparelho já reiniciou e tá no modo fast boot agora vocês vão vir aqui no programa do mi flash e como vocês podem ver aqui ó tá not connected o fone beleza nós vamos tentar conectá-lo agora ó ó já mudou aqui para fone connected vou dar um zoom aqui ó porque agora para desbloquear o bootload basta você clicar em um lock e o aparelho será desbloqueado é lembrando galera que tem que pedir a permissão para a Xiaomi lá tem que esperar os 3 dias receber o SMS que não vai dar certo beleza pois você esteja apertado um lock aqui no final vai ter a opção de apertar para reiniciar o telefone e ele vai ser reiniciado agora galera eu vou ensinar a vocês como é instalar um custom recovery no aparelho que vocês vão fazer vamos ligar o aparelho aqui para mostrar melhor aqui já vou fechar porque a gente acabou com o tutorial do new lock para desbloquear o bootload e aqui eu vou ligar o aparelho que ele está no modo fastboot eu tenho que sair dessa tela bom galera agora para instalar o custom recovery no aparelho vocês vão vir nessa pasta aqui do new lock vocês vão pegar esse arquivo aqui ó twpm recortar vai vir na pasta adb e vai colar o arquivo aqui quando vocês colar o arquivo aqui vocês vão em renomear ele e mudar o nome dele para recover opa fiz uma coisa de errado aqui vocês vão aqui no arquivo e vou renomear ele para recover eu coloquei 54 aqui mas está errado nossa esse teclado de notebook é um lixo renomear coloque em recover não tudo minúsculo recover beleza agora vocês vão vir no aparelho na verdade na verdade aquela própria tela que nós estava lá do adb reboot bootload já é a tela para poder instalar o recovery o que vocês vão fazer o aparelho vocês vão ter ligado né vocês vão conectar o cabo usb nele de novo vamos voltar lá no no prompt comando aqui eu vou fazer de novo para mostrar melhor adb shift botão direito do mouse abrir janela para o shell aí vocês cmd aqui adb devices para ver se está tudo certinho se está reconhecendo e agora já que apareceu que reconheceu ali o dispositivo dá o adb reboot bootloader agora galera vocês vão fazer o seguinte rapaz ele está no modo fast boot aqui vocês vão vir pegar este comando aqui que vai estar no aparelho no na descrição do vídeo que é o comando hum este comando aqui ó fast boot flash recovery recovery.mg vocês vão vir aqui e dar esse primeiro comando esse comando aqui ó que eu selecionei que é o o fast boot flash recovery beleza vai clicar aqui colar ele dá enter depois vão vir no fast boot boot recovery aqui e usar ele também um depois do outro coloca ele aperta enter o uso quando vocês fizerem isso galera o aparelho de vocês que vão vai iniciar no mudo no modo no modo recovery que eu vou estar mostrando pra vocês como vai ficar o aparelho ligou mas eu vou mostrar pra vocês como que ele vai iniciar aqui aqui a rom personalizada que eu estou usando a epic rom beleza galera aqui a gente pode tirar o cabo usb já agora agora a gente vai desligar o aparelho desligar pra vocês entrarem no modo recovery sempre depois de ter instalado ele vocês clica com o botão power e volume mais e segura os dois juntos quando vocês segurarem os dois juntos vai pra essa tela aqui ó ó TWRP modificado por Mr. Rines beleza galera este é o tutorial de hoje que eu ensinei a vocês como desbloquear o bootloader do xiaomi mi mix e instalar o custom recovery também e aqui tem os zips que vocês vão fazer pra poder instalar uma custom rom o próximo vídeo do canal é o instalando uma custom rom pra vocês mostrando como é se gostou se inscreva no canal deixa o like compartilha aí com a galera que esse tutorial é um tutorial assim meio global só vai mudar o arquivo lá do recovery pra instalar mas o resto de pedir é pra xiaomi desbloquear o bootloader todos os aparelhos da xiaomi seguem o mesmo tutorial que eu fiz e o de recovery também este comando aqui ó fastboot flash recovery só vai mudar o arquivo que a pessoa baixa pra instalar o recovery no celular quando ela tiver no modo fastboot então é isso aí galera se gostou se inscreva no canal e até mais fui e aí e aí e aí